Jesus, Mestre amado, querida espiritualidade amiga, aqui retomamos nossos momentos de estudos em torno do Evangelho. E para tanto, mais uma vez, Cristo, te rogamos a proteção amorável para as nossas realizações. Senhor, inspira o nosso Simval nesta noite, que vai nos conduzir nos estudos, a nós, para realizarmos o devido entendimento do que nos vai ser transmitido. E como sempre, Senhor, este momento seja um momento destinado a vibrarmos positivamente pelo nosso planeta. Pelos nossos familiares, pelos nossos lares, pelos entes que amamos, mas também pela nossa grande família planetária, pelo nosso grande domicílio cósmico que é a Terra, por estes momentos tormentosos por que passamos. Em teu nome, pois, Jesus Divino, no nome de Deus, Todo-Poderoso, nosso Pai, em nome dos nossos amados guias espirituais, consente que iniciemos aqui nosso estudo de hoje. Concede-nos a presença dos Espíritos responsáveis pela educação intelectual e moral da nossa humanidade para estar conosco. Louvamos-te, Cristo, e louvamos a Deus, nosso Pai, hoje como em todo o sempre, Senhor, que assim seja. Na noite de hoje, como consta da nossa programação, o nosso Simval estará conosco estudando Anúncio dos Messias e Respostas de João, que constam do volume 1 de Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino. Então, nesse momento, nós passamos a palavra para o nosso Simval e vamos começar o nosso estudo de hoje. Fale agora, Simval, por favor. Pronto, me ouvem. Ok, beleza. Então, boa noite a todos e a todas. Que nos abençoe, que nos inspire o Cristo, nos mantendo fiéis aos seus ensinamentos, à sua palavra, aos seus evangelhos. Nesta noite, nós, então, vamos dar continuidade ao estudo dos textos de Pastorino, em que, na semana passada, Marcondes falou sobre as instruções de João Batista e dando sequência, porque nessa parte 1, como se ele colocasse Lucas como norte. Então, foram os versículos de Lucas, do capítulo 3 até o 14 e agora começando no 15. Então, são dois trechos. Nós vamos falar sobre o anúncio do Messias e sobre as respostas de João. que, na verdade, nós vamos ver, trata-se do mesmo episódio, só que descrito pelos quatro evangelistas. No próximo slide, a gente traz os três textos sinópticos, aqueles que são muito próximos, parecidos, Lucas, Mateus e Marcos. Então, no capítulo 3 de Lucas, do versículo 15 ao versículo 18, ele escreve assim, Estando o povo na expectativa e discorrendo todos em seus corações a respeito de João, se porventura não seria ele o Cristo, disse João, aqui João o Batista, tá? Disse João a todos, Eu, na verdade, vos mergulho em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, e não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. A sua pá ele a tem na sua mão, para limpar sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava a boa nova ao povo. Por isso que, então, o pastorino colocou como título desta parte, desse trecho, Anúncio do Messias, né? João anunciando a chegada do Messias para o povo hebreu. Em Mateus, também no capítulo 3, versículos 11 e 12, nós vamos ver que está mais resumido, mas, basicamente, ele fala o que já está escrito em Lucas. Ele cita, então, Mateus aí escreve o que João Batista estava falando, né? Eu, na verdade, vos mergulho em água para a reforma mental. Que, em outros textos, está escrito o arrependimento. Mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Sua pá ele a tem na sua mão e limpará bem a sua eira e recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo indestinguível. E em Marcos, no capítulo 1, versículos 7 e 8, Marcos diz assim, e ele pregava, ele quem? João, o Batista, né? Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, diante do qual não sou digno de abaixar-me para desatar-lhe a correia das sandálias. Eu vos mergulhei na água, mas ele vos mergulhará no Espírito Santo. Então, o texto de Lucas é o que dá mais esclarecimentos, né? E ele começa justamente salientando que era, sempre foi, a expectativa do povo hebreu a vinda do Messias prometido. Então, sempre que aparecia alguém que eles chamavam de profeta, havia aquela dúvida, será que ele é o prometido, né? O Messias? O Salvador? E como João realmente dava notas disso daí, eles, então, como diz aqui, o povo estava na expectativa, né? Será que ele é realmente o Cristo ou não? Então, vamos ver a resposta que João dá. Ele está aqui no próximo slide. E João responde o seguinte, Na verdade, ele, João, estava ali batizando, ou seja, mergulhando em água. Porém, vem aquele, o prometido, que é mais poderoso do que eu. E ele é tão maior do que eu que eu não sou digno nem de desatar-lhe as correias das suas sandálias. Enquanto eu mergulho na água, ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Então, João esclarece que a tarefa dele realmente é aquela de preceder o Messias, de aplainar os terrenos, de aplainar as veredas, preparar o caminho para que, então, ele possa vir. Que caminho é esse? O caminho em nossos seres, em nossos corações, em nossas mentes. Este mergulho na água, então, ele simboliza justamente esta purificação que é necessária. Como diz no texto de Mateus, esta reforma mental, esta mudança de mentalidade, que a gente poderia chamar de metanoia, uma mudança de pensamento, para que depois, ou seja, purificação, reforma dos pensamentos, para que depois, então, venha este outro, aquele que vem depois de mim, aquele que é muito mais forte, muito mais poderoso do que ele. E aí se trata, e aí se dará, se fará, um outro mergulho. Mergulho no Espírito Santo e mergulho no fogo. Então, o que Pastorino destaca para a gente é o seguinte, João, o Batista, ele fala ali para a personalidade, enquanto Jesus, o que virá depois, o Messias, o mais elevado, ele falará, então, para a individualidade. Há uma frase que diz assim, antes de se espiritualizar, o ser humano tem que se humanizar. Então, sair desta fixação mental, dessa inércia mental, de um mundo materialista, em que se preocupa somente com esse, como o Pastorino chama, esse quaternário inferior, simbolizando aquele ser humano que vive somente para as coisas do dia a dia, do mundo mesmo, nem se atenta, nem se atina que há uma vida que continua depois de morto, o corpo, é aquele ser humano que vive para conquistar, vive para acumular, vive com o seu ego como centro de tudo, uma vida egoísta, ególatra, egoica. Então, é preciso reformar a mentalidade deste ser para que, posteriormente, possa ver este diálogo com a individualidade, ou seja, tirar as capas para que depois se possa, então, falar num nível mais profundo e mais elevado. Pastorino traz uma metáfora que ele diz assim, só depois de arrasada a velha casa pelos demolidores, poderá vir o construtor para erguer o novo prédio. deixar o homem velho para trás e construir o homem novo, porque se colocar vinho novo num odre velho, esse odre não suporta, ele vai arrebentar. Ou, se colocarmos remendo de um tecido novo num pano que já está velho, ele também, na hora que lavar, não vai suportar, ele vai romper. então, este outro, que vem depois dele, ele, então, mergulhará a individualidade num Espírito Santo. Ou seja, esse mergulhar num Espírito Santo significa colocar a criatura, colocar-nos num padrão vibratório de pensamentos e de sentimentos que entraremos em sintonia realmente com os bons Espíritos, com os Espíritos superiores. E fará penetrar, então, no fogo da purificação. essa ideia ou essa imagem de fogo purificador permeia também diversos textos anteriores aos Evangelhos do Cristo, Isaías, Zacarias, Malaquias, todos eles falam deste fogo divino da purificação, um fogo que queima todas as impurezas. E aí, o pastorino coloca assim, o fogo do remorso que limpa, o fogo da dor que resgata, o fogo dos sofrimentos que corrige, o fogo das provações que temperam, ou seja, que dá a gente capacidade de suportar, e o fogo do amor divino que realmente purifica. Então, eis aí o encontro de João, que é aquele dito por Jesus que seria o maior dentre os nascidos de mulher, ou seja, dentre a personalidade, seria o maior de todos, porém, que seria menor do que qualquer um que já estivesse no reino dos céus. Ou seja, por maior que seja a personalidade, por mais desenvolvida intelectualmente, por mais desenvolvida em termos de conhecimento, de experiência, de saber, ela não vai se aproximar do que verdadeiramente é a individualidade que existe, que somos nós. então a nossa personalidade jamais chegará à nossa individualidade. A porta dele não se considera digno nem de desatar a correia das sandálias. Isso, inclusive, a gente vê naquela passagem ainda João no ventre de Isabel e Jesus no ventre de Maria, quando Maria vai visitar a prima Isabel e que quando chega em casa Isabel diz que a criança está exultante no seu ventre. Então é como se o Elias, que nós vamos ver mais adiante, já vimos também João como sendo a reencarnação, mas o espírito que animou Elias, que ali estava animando então João, ao se encontrar com o seu Senhor, com o seu Deus, vamos chamar assim, que é o Yavé, que encarna como Yeshua. como Jesus e de Nazaré. E no próximo slide tem a continuação da fala de João em que ele diz assim, a sua pá ele a tem na sua mão para limpar sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha, a palha do trigo em fogo inextinguível. então o fogo purificador, ele aí de novo, aqui como um fogo que vai extinguir, que vai queimar a palha, aquilo que não tem utilidade, porque quando a gente colhe o trigo, a palha do trigo não serve para nada, então ela será queimada, ele vai aproveitar o cerne do trigo, o grão do trigo, que também passará, que também será moído, aí toda uma simbologia de que não existe crescimento sem esforço, não existe a graça vem de Deus realmente, mas o esforço tem que ser nosso, então há que ter aí uma combinação entre o nosso esforço, a nossa boa vontade para que nós sejamos então reconhecidos como aptos a receber esta graça, então este símbolo da a pá que ele traz a sua mão, o pastorino aqui nos diz então que simboliza como sendo o dono daquela gleba, o dono da terra, o dono da eira, não é? porque aquele que traz a pá à sua mão, aquele que trata a sua terra, né? E nós sabemos, os espíritos nos dizem que o Cristo realmente é o nosso dirigente planetário, foi o idealizador, o construtor maior do planeta, né? que que tem toda a humanidade sob sua responsabilidade, né? É o nosso pai espiritual realmente. Então, o pastorino disse que é o dono da terra, que ele compara a terra a uma eira, né? Que eira, ele diz aqui, que é um local onde se põe a secar os cereais, né? Para depois debulhá-los, limpá-los. Então, ele diz o seguinte, este planeta realmente é uma eira, né? Para aprovação e seleção dos nossos espíritos, nós sendo aqui simbolizados como o grão de trigo, né? Então, o trigo é aqui o símbolo de nós, criaturas humanas, né? Aquele trigo de boa qualidade será recolhido ao seu celeiro, Ou seja, estes frutos serão aproveitados e o que é palha, ou seja, o que é casca, o que é envoltório, aí ele está falando, simboliza o corpo físico, mas simboliza também a personalidade que é transitória, né? Que dura uma encarnação. Então, a personalidade transitória, os nossos corpos físicos, dupletérico, etc., que eles somente revestem, né? A nossa individualidade, ele será queimado num fogo inextinguível, ou seja, é um fogo que haverá, há e haverá para sempre, porque faz parte do trabalho divino realmente, né? Então, o fogo purificador do amor divino, o pastorinho diz assim, ele é eterno e é inextinguível em todos os universos. Ele destrói tudo aquilo que não tem utilidade, né? O machado já está posto na raiz da árvore, a árvore que não produz, né? A figueira que estava ali toda enfeitada, cheia de folhas, mas não tem fruto, então, se não tem fruto, não presta para continuar, vamos logo secar ela, vamos derrubar, né? Então, é isso que o fogo purificador faz. Então, a palha dos defeitos, como disse o pastorinho, a palha dos defeitos, a palha dos vícios, a palha dos maus hábitos, a palha do orgulho, a palha da da vaidade, ou seja, tudo aquilo que ele chama de um personalismo enfatuado e separador, que se sente separado de tudo, de todos e da divindade, será extinguida, será queimada, porque não presta, não serve mais. Enquanto nós, enquanto individualidade que realmente amadurece, que se coloca à disposição, um grão de trigo, que passaremos pela dor do moinho, depois, como diz aqui o pastorinho, vai constituir uma só farinha, que também será levada ao fogo, porque para que se torne pão, para que se torne alimento, precisa ser também levado ao fogo, mas é um fogo diferente, porque enquanto um é aquele fogo que queima para poder destruir, no sentido de renovar, o outro é um fogo que cozinha. é um fogo que aquece a gente por dentro, nos dando, então, as qualidades de nos tornarmos frutos, de nos tornarmos alimentos. E aí Lucas vai concluir, então, esse texto dizendo que estes foram os exemplos, essas eram as pregações de João Batista, no sentido de anunciar o Evangelho, a Boa Nova, que é o que? O Reino do Céu se aproxima, a Era da Individualidade. Por quê? Porque o Cristo veio inaugurar, o Cristo, enquanto encarnado aqui, veio justamente inaugurar a entrada nesta Nova Era. e aí tem a interpretação mística de Pastorino, que eu sempre prefiro ler e a gente vai lendo e pontuando, porque é de uma riqueza muito grande, eu não me sinto à altura de poder comentar sobre ele. Ele diz assim, O esclarecimento de João é taxativo e indiscutível. Ele se dirige à personalidade exterior, aos planos do quaternário transitório, que é o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral e o intelecto, pedindo nova direção para este último e mergulhando na água o corpo físico para que dela renasça, então, a nova criatura. Mas o outro, o que vem depois dele, o Messias real, agiria na individualidade eterna, no trio superior, que ele mergulharia no Espírito santificado e no fogo do Eu Supremo, colocando em contato com o Cristo interno, com o Deus residente em cada um de nós. Jesus viria com a pá em sua mão, ao celeiro divino do Cristo, recolheria os maduros, ao passo que os imaturos seriam lançados no fogo inextinguível de novas encarnações expiatórias até que atingissem o pleno amadurecimento. Vemos, pois, duas qualidades de fogo, embora sejam ambas o mesmo fogo. Se aquele que mergulha no fogo divino está preparado, ou seja, se aquele que é mergulhado no fogo divino está preparado, ficará inflamado pelo fogo do amor. Se não está, é consumido de dores e purificado dos carmas, queimando as impurezas. O mesmo se passa com o trigo. Enquanto a palha é devorada pelo fogo, transformando-se em cinza, o grão moído, preparado e temperado, é cozido pelo mesmo fogo, produzindo o saboroso e nutritivo pão que doura nossas mesmas. O fogo é o mesmo. O efeito diferente depende da diversidade dos materiais que nele são colocados. Em um provoca a destruição. Em outro, provoca a criação de novas virtudes. Em um, consome ilusões inúteis em vãs. No outro, salienta as qualidades. Em um, iniquila o mal que prejudica e atrasa. No outro, prepara o alimento que sustenta e que, bem aproveitado, será assimilado ao Cristo. Da mesma forma como o pão é assimilado ao nosso corpo, se torna um só, passando a construir um com o Cristo, assim como o Cristo é um com Deus, o ungido. O termo Cristo significa isso, ele é ungido, untado, ou seja, é esse trigo que será recolhido ao celeiro. E João, como personalidade, sabe, tem ciência, que, por mais que seja, jamais poderá chegar aos pés da individualidade. E a expressão desatar-lhe as correias de suas sandálias exprime bem essa ideia, por mais alto que esteja pela cultura e pelo conhecimento teórico, nunca chegará ao limiar da individualidade, se não realizar o encontro íntimo por meio do Cristo. e esse mesmo episódio, essa mesma passagem, nós vamos ver agora, aí eu pedi para a Rui colocar o próximo slide, a gente viu os textos de Lucas, Mateus e Marcos. Agora nós vamos ver o texto do evangelista João. sempre bom a gente ressaltar que João evangelista é um, João batista é outro. Então, aqui, João 1, 19, 28, é como João evangelista, João irmão de Tiago, que era discípulo de João batista, como ele, então, relata esse mesmo episódio que nós vimos agora há pouco, retratado, então, nos outros três evangelistas. Então, João escreve assim, este é o... Só um minuto. Desculpa. Este é o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe quem és tu? Ele, João, né, batista, confessou e não negou e confessou eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe eles, os levitas, os sacerdotes, né? Quem és, então? És tu, Elias? Ele respondeu não sou. Aí eles, então, perguntam és tu o profeta? Veja, não é um profeta, é o profeta? E João responde, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que possamos dar resposta aos que nos enviaram. Que pensas de ti mesmo? Essa construção, que pensas de ti mesmo, lembra aquela quando Jesus pergunta para os discípulos, né? Quem pensam, que pensam quem eu sou? Então, que pensas de ti mesmo? Ele, então, replicou, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, eles tinham sido enviados pelos fariseus. Perguntaram-lhe também, por que, então, mergulhas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe, João, eu mergulho na água, no meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, ao qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. E complementa dizendo, isto passou-se em Betânia, além do Jordão, onde João estava mergulhando. Então, o local onde João fazia os mergulhos, os batizados, baptismo é mergulho em grego, não tem nada a ver com este baptismo como sacramento da Igreja Católica, o mergulho que João fazia nas águas do Jordão era próximo ou era onde fica Betânia, não aquela Betânia dos irmãos Lázaro, Marta e Maria, onde Jesus costumava se hospedar com seus discípulos, inclusive, é outra Betânia, é Betânia além do Jordão, que também é conhecida como Betabara. João aqui, o que ocorre? Ele relata com muito mais detalhes tudo o que aconteceu. porque provavelmente tudo indica que ele foi testemunha ocular do que aconteceu. Ele era discípulo de João. Nesta ocasião, Jesus ainda não havia sido batizado por João, ou seja, ainda não iniciara a sua vida pública, porque aí alguns discípulos de João ou Batista, que é o caso de João evangelista, deixam de seguir João Batista e passam a seguir Jesus. Então, naquela época, nem Lucas, aliás, Lucas e Marcos não conviveram com Jesus. Lucas, Marcos talvez tenha tido como sobrinho ali de Pedro, mas Mateus conviveu com Jesus, foi um dos seus discípulos diretos, um dos seus apóstolos, mas nessa época ainda não. Porém, João, evangelista, já era discípulo de João ou Batista, então deve ter presenciado este episódio, por isso que narra com muito mais detalhes. ele nasce como foi o diálogo. Então, o que nós vemos aqui é o seguinte, os sacerdotes, os levitas que vieram de Jerusalém, vieram realmente numa missão oficial do Sinédrio, vieram para fazer um inquérito, um interrogatório, que deve ter acontecido com diversos outros que na época ou antes se passaram ou se denominaram ou fizeram coisas como se dessem a entender que eram um profeta. Porém, o que é interessante, eu vou pedir para Rui passar o próximo slide, que aí eu fui destacando cada uma das perguntas, essa primeira é quem és tu? E a resposta de João é eu não sou o Cristo. Por quê? Porque realmente, como diz lá no texto de Lucas, havia uma expectativa, havia um comentário geral. Se falava ali em toda a Judéia que aquele ser poderia ser o Messias. O povo acreditava tanto e tinha tanta ligação com João que achavam que ele realmente poderia ser o Messias prometido. Tanto que tem um episódio quando Jesus simbolicamente derruba ali as bancas do templo e que pergunta os levitas, sacerdotes, etc. Eu venho até ele e digo assim, com que autoridade você faz essas coisas? Aí Jesus diz assim, eu vou lhes responder com uma pergunta. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Se vocês me responderem, eu também respondo a pergunta de vocês. E dizem os textos que os sacerdotes, fariseus, saduceus, não responderam. Porque eles diziam assim, se nós dissermos que o batismo de João é do céu, ele vai nos perguntar e por que você então não foi se batizar lá? E se nós dissermos que é dos homens, bom, a turba pode vir contra nós, porque a turba realmente, o povo realmente entendia que João era um profeta, quem sabe o Messias. Mas ele responde, não, eu não sou o Cristo. A ponto de João, evangelista, por assim, confessou e não negou, mas confessou. ou seja, eu não sou o Messias esperado, eu não vou me passar pelo Messias como outros já tentaram se passar. E então vem a segunda pergunta, próximo slide, Rui, por favor, e eles então perguntam, quem és então? És tu, Elias? Ou seja, já que você não é o Messias, você é Elias? Por que essa pergunta de Elias? Porque havia também um entendimento muito claro entre todo o povo hebreu, judeu, que antes do Messias precederia ele à vinda de Elias. Bom, Elias já tinha desencarnado há mais de séculos. E como é que ele voltaria? Como é que Elias viria? Então aqui eu destaquei dois textos que o pastor nos cita, que é dois trechos de Malaquias, no capítulo 3, no capítulo 1, que ele diz assim, eis que envio meu mensageiro, ele há de preparar o caminho diante de mim, Yavé. E depois, eis que vos enviarei o profeta Elias. Ou seja, Malaquias aqui é taxativo, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia de Yavé. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Então o povo esperava a vinda do Messias e esperava também que viesse antes dele Elias. E então daí esta pergunta, quem és tu então? És Elias? ou seja, nós vamos ver que a resposta de João é que ele não é Elias, mas aí, nesse ponto, muitas pessoas se pegam para, porque aqui, claramente, nós temos uma ideia de reencarnação. Se Elias desencarnou, morreu há séculos atrás, e eles estavam esperando Elias ali para eles poderem ver, mas eles estavam olhando para uma pessoa, para uma personalidade diferente, um corpo diferente, não tinha nada a ver com Elias, salvo que eles realmente, João se vestia como Elias, aquela pele de carneiro, aquele cinturão na cintura, o longo tempo que ele passou no deserto, a forma dele se alimentar, gafanhotos, mel, tal, isso lembra muito Elias, era assim que Elias se vestia, assim que Elias se comportava, mas era uma outra pessoa. Então, se os sacerdotes, os levitas, os doutores da lei ali estavam perguntando para aquela pessoa, se ele era Elias, está claro que eles entendiam que havia a reencarnação, não com esse termo, eles chamavam de ressurreição, não entendiam direito como é que a coisa, como a coisa se passava, mas eles sabiam que era possível. Então, esse é um dos trechos muito claros que mostram a cultura do povo hebreu é uma cultura reencarnacionista. Mas, diante da resposta de João, que ele disse que não é, algumas pessoas se apegam, não, isso não tem nada a ver, João falou ali que ele não era Elias. Porém, mais adiante, nós vamos ver, eu não sei se é o próximo slide, Rui, veja aí se eu coloquei esses trechos. É, pronto, perfeito. Nós vamos ver em Mateus, no capítulo 11, e também no capítulo 17, também em Marcos, no capítulo 9, o próprio Jesus diz assim, se quereis compreendê-lo, ele mesmo, ele, João, o Batista, é Elias que tinha que vir. Declaro-vos que Elias já veio, e está escrito textualmente nos evangelhos, e os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. Então, se Elias já veio na personalidade de João Batista, está claro que é uma recarnação. Aquele espírito que habitou, que viveu, que estava entre nós como Elias, agora veio como João Batista. não tem outra forma de a gente interpretar isso. Isso aí está muito claro, cristalino, declaro-vos que Elias já veio, e os discípulos entenderam, olha, ele está falando de João Batista. Mas por que João respondeu não? Aí vem no próximo slide um trecho também da epístola de Paulo aos hebreus, que é onde as pessoas se pegam também para dizer que não existe reencarnação, porque lá no capítulo 9, versículo 27 da carta aos hebreus, Paulo diz assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, olha, aqui está muito claro, só morre uma vez, então não tem reencarnação. Ou seja, por que que João disse eu não sou Elias? Porque realmente há um homem, ser humano, assim, simval, vai morrer uma vez só. Quando reencarnar, vai reencarnar uma outra pessoa, uma outra persona, uma outra personalidade. O espírito é o mesmo, a individualidade é a mesma. Então, pergunta para ele, você é Elias? não, eu não sou Elias, eu me chamo João. Só que, mais adiante, nós vamos ver, inclusive, depois que Elias, que João é decapitado, que ele, até porque a gente sabe dos episódios anteriores, em que Elias manda decapitar diversos sacerdotes de Baal, então, quem com o ferro fere, com o ferro será ferido, mas depois que Elias já está, depois que João já está desencarnado, naquele episódio da transfiguração, em que Jesus sobe ao Monte Tabô, com Pedro, João e Tiago, e os três apóstolos ali veem claramente Jesus conversando com Elias. Ou seja, é comum, pode acontecer, e quanto mais elevado o Espírito, mais domínio ele tem sobre isso, uma vez desencarnado, o Espírito se apresenta como quer. Então, nós vamos ver, por exemplo, Emmanuel, que nós temos ciência de outras encarnações dele, posterior ao Publius Lentulus, em que ele era um senador romano, inclusive o padre Manuel da Nóbrega, mas ele se apresenta para Chico com as vestes romanas. Então, o Espírito que viveu como João o Batista, contemporâneo de Jesus, de Nazarese, desencarnado se apresenta para conversar com Jesus como Elias. Essa é uma possibilidade que nós temos. Então, João deu uma resposta corretíssima. Eu não sou Elias. Esta personalidade que está aqui chama-se João filho filho de Zacarias, filho de Isabel ou Elisabeth, como preferirmos. Elias é uma outra pessoa. Pessoa, mas individualidade, espírito, é um só. Daí, alguns se apegarem nesse trecho para dizer que não existe reencarnação e se explica rapidamente assim. diante da resposta dele de que ele não era o Messias e que também não era Elias, aí vem uma terceira pergunta. O próximo slide. és tu o profeta? Interessante que assim, não é um profeta, o povo hebreu teve diversos profetas, mas eles perguntam assim, és tu o profeta? Quem é este profeta específico? Ele tem um trecho aqui destacado também por pastorino, vejam como é rico o estudo de pastorino, em Deuteronômio capítulo 18 versículo 15 que diz assim, Iavé teu Deus suscitar-te-á do meio de ti do próprio povo dentre teus irmãos um profeta igual a mim a mim quem? Moisés escutaio ou seja o povo hebreu também esperava um profeta como Moisés seria um profeta mais elevado maior do que todos os outros então por isso que a pergunta do inquérito oficial és tu o profeta? e aí mais uma vez João responde não não sou bom não é o Messias não é Elias não é o profeta qual a próxima pergunta? próxima slide Rui por favor quem és então? quem é você? o que pensas de ti mesmo? e aí é João realmente assim é uma resposta que com certeza é inspirada né porque ele cita Isaías sou a voz do que clama no deserto endireitar os caminhos do senhor ou seja ele é aquele que vai preceder que está precedendo realmente a vinda do Messias é o espírito de Elias porém na personalidade de João o Batista né então a resposta dele foi magistral ele demonstra quem ele é ele fala de quem ele é para um bom entendedor poucas palavras bastam citando um dos textos sagrados o texto do profeta Isaías bom mas já então que ele não é nenhum desses aí vem uma outra parte do inquérito porque eles eles chegam a dizer assim a gente precisa dar conta para aqueles que nos enviaram a gente precisa levar uma resposta vamos fazer um relatório para dizer o que se passa então vem a outra pergunta próximo slide Rui por favor por que então mergulhas né se tu não és o Cristo nem Elias nem o profeta por que direito você mergulha por que que se faz isso e ele então responde aí entra esse trecho que está em todos os outros três evangelistas né eu mergulho na água no meio de vós ou seja já está entre vós né no meio de vós aqui é sutilmente né João o batista já dá a entender a todos que estão ali que aquele né aquele que eles não conhecem ainda está entre no meio de vós está aqui em vós não conheceis aquele que vem depois de mim então se eu estou precedendo o Messias quem vem depois de mim é o Messias né ao qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias então já deu ali a distância né de estatura espiritual deste outro que vem depois dele né então é este que vem depois de mim é o que vem mergulhar no fogo ou seja é muito claramente aqui aí a gente volta para os textos anteriores né em que ao dizer que está mergulhando na água né é aquela simbologia que o pastorino nos colocou que é é é a reforma mental eu estou convidando as pessoas a uma metanoia mas quem vai depois fazer uma transformação né para elevar este ser reformado a um estágio superior objetivo da humanidade quer atingir o reino de Deus o reino dos céus né este sim é é é o que virá depois de mim e que já está no meio de vós e aí a gente entra então no no na parte também é esse último slide a gente vai entrar aqui então na 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 parte esotérica né no que pastorino escreve ele diz assim é nesta cena observamos a angústia que obceca os homens pela personalidade né quanto somos obcecados pela personalidade quem é você quem é quem é tem que dizer né pelo que cai sob os sentidos né nada de interessar-se pelo espírito querem firmar suas crenças externas nas ilusões passageiras do corpo da pessoa da filiação das credenciais humanas mais vale quem a pessoa é aqui os seus títulos o seu nome o seu sobrenome o que ela tem do que realmente quem é ela como individualidade eterna né esses interrogatórios serão feitos a todos aqueles que mergulharam no espírito quem és que autoridade tens quem te deu esse poder né se houver um diploma conferido está tudo legal mas há que ser um diploma material e humano a força divina para os homens comuns e para as autoridades entre aspas de nada vale é indispensável a confirmação da autoridade humana né então é dessa maneira que pastorino é arremata esses esse 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 texto esses textos né é mostrando então as etapas deste confronto entre a personalidade transitória e a individualidade eterna que caminha para esta evolução para a realização do reino de Deus esta é a grande boa nova né esta é a mensagem dos evangelhos a principal mensagem olha o reino de Deus é possível e eu vou mostrar para vocês que é possível para todos vocês obrigado pelos ouvidos e esse foi o material espero ter passado o que pastorino nos nos traz e ficamos à disposição para complementos comentários graças então pelo o